Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra para nós nesta noite está em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Porque pela graça que me é concedida, digo que cada um dentro de vós não sabia mais do que convém saber, mas que saiba que, com moderação, conforme medida da fé, Deus distribuiu a cada um. Porque assim, como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas membros uns dos outros. De modo que, tendo diferente dom, segundo a graça que nos é concedida, se é profecia, seja ela, segundo a medida da fé. E se é ministério, seja em ministrar, e se é de ensinar, que haja dedicação ao ensino. ou ao que exorta, esse dom em exortar é o que reparte, faça com liberalidade, e que preside com cuidado, que exerce misericórdia com alegria. O amor, seja não fingido, aborreceis o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraterno, preferindo-vos a honra uns aos outros. Não sejais vangorosos no cuidado, sede favoroso no espírito servindo ao Senhor. Alegai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, percevai na oração. Comunicai com os santos, com a sua necessidade, segui a hospitalidade. Abençoai os que perseguem, abençoai os que te amaldiçoam. Alegai-vos, vós que alegam, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos, coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém torneis mal por mal, procurai coisas honestas perante todo homem. Se fosse possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a minha virgança recompensarei, diz ao Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-o de beber, porque fazendo isto, amatoarás, brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A palavra do Senhor diz que não devemos vencer o mal com o mal, mas o mal com o bem. É o que nós devemos fazer. Neste mundo cheio de lutas, cheio de tribulação, e aqui também diz que mesmo na tribulação, perseverai na oração, e buscar o Senhor a todo momento. Querido Deus e Eterno Pai, que nesta madrugada, que nesta noite, eu tenho a certeza que muitos vão assistir este vídeo, aqueles que não conseguem dormir, que estão na tribulação, mas eu tenho a certeza, Deus, que o Senhor vai trazer o consolo, trazer a paz para esses que não conseguem dormir, porque eu creio no Deus do impossível, eu creio no impossível do agir de Deus na vida de cada irmão e de cada irmã, porque eu tenho a certeza que esta oração está chegando aos céus e será respondida, porque todos estamos orando com fé. Agora, neste momento, Pai, apresentamos a Ti as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Deixa, Pai, nós deitarem e dormirem em paz a cada um que ouvire esta mensagem, Pai. Traz a tranquilidade, traz o refrigério, traz a cura, Pai. É o que eu te peço nesta noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, se você gostou do vídeo aí, se inscreve no canal aí, compartilha aí diariamente aí, marca o sininho aí, diariamente é uma mensagem direta dos céus para você. Tenham todos uma ótima noite e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.